Fala rapaziada, beleza? Trader Edivan Cervantes na área para aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar para vocês que está iniciando nesse mercado de apostas, tá? Como que você deve iniciar, o que você deve fazer, qual o valor que você deve começar, beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, aquele like maroto para fortalecer a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu possa produzir aquele conteúdo top e de valor para vocês, beleza? Galera, para quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, trader profissional, apostador de elite, já atuo nesse mercado há mais de dois anos e sete meses, tá? No meu grupo free já tem mais de 5 mil pessoas lá lucrando todos os dias, na faixa, todos os dias, né? Show de bola sensacional. No VIPão, no meu grupo VIP fechado lá, mais de centenas de pessoas já participaram e já lucraram todos os dias também com as minhas tips, beleza? Galera, é o seguinte, muita gente fala, pô Edivan, eu estou começando agora nesse mercado, eu estou começando agora com uma banquinha pequena, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, quais são as dicas que você me dá, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo falando para você que está iniciando nesse projeto, iniciando nesse mercado e vislumbra aí, quem sabe, poder viver dele, né? Então, vou passar algumas dicas aqui para vocês. Primeiro, galera, sempre, 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 nesse início começa com uma banca pequena, tá? Eu considero, eu na verdade, eu passo para a galera, né? Eu aconselho que vocês comecem com uma banca pequena. O que é uma banca pequena, Edivan? Menor que mil reais, pô Edivan, muita grana. Menor que cem reais, galera, menor que cem reais, tá? Para você poder começar ali, por quê? Porque vai ter erros operacionais, vai ter erros de gestão de banca, vai ter erros emocionais, então isso vai ser crucial para que você possa perder o seu dinheiro, tá? Então nesse começo, nesse começo, galera, é muito importante você ter a mentalidade de quê? De que você precisa perder o menos possível e ter lucro, tá? Então sempre pense assim, menos possível de perda e o máximo possível de lucro. Isso seria o melhor dos mundos. A gente sabe que, porque as pessoas que iniciam nesse mercado, devido à grande quantidade de ofertas que nós temos aí na internet, no YouTube, no Instagram, falando sobre como é fácil ganhar dinheiro nas apostas, as pessoas vêm iludidas para esse mercado. E não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Você precisa saber que esse mercado é uma construção de patrimônio, tá? Uma construção de riqueza. Não é de um dia para o outro. Eu sempre falo para a galera do meu grupo, tá? Na mentoria que eu aplico lá, é sempre falando o quê? Que você precisa ter uma mentalidade de investidor, tá? Uma mentalidade de investidor pensando no médio e longo prazo, tá? Então, o que você deve fazer? Vamos fazer aí um cálculo aí, uma base aí com relação a uma banca de R$100. O que você vai fazer com os seus R$100? Primeiro, você vai dividir os seus R$100 em 33 partes, tá? Por que isso? Pô, Divan, por que R$33? O que isso significa? Por que, galera? Significa o quê? Que quando você divide a sua banca de R$100 em 33 partes, quer dizer que a sua entrada, a sua stake que nós chamamos, a sua unidade, ela vai ser de 3%. Nossa, Divan, 3% é muito grande, né? A minha stake não é. Sabe por quê? Porque uma banca pequena, se você apostar 1% só, você vai demorar uma eternidade para você crescer ela. Então, é muito importante você trabalhar com uma stake um pouquinho mais pesada, né? No início, porque uma banca de R$100, vamos supor que você perca 3, 4 ou 5 entradas ali, o prejuízo não vai ser tão impactante. Diferentemente, se você tem uma banca de R$5.000, de R$10.000, né? De R$30.000, como eu já vi gente perder R$30.000 em menos de 15 dias, né? Pessoas próximas de mim ali, porque iniciou de maneira errada e de maneira imediatista, tá? Então, importantíssimo. Pega a sua banca, divide em 33 partes. Dividiu ela em 33 partes, você vai achar a sua stake, você vai achar a sua banca, né? O valor da sua stake, quer dizer, vai achar a sua divisão certa, o valor da sua aposta. E toda e qualquer entrada que você fizer, vai ser com base no resultado dessa divisão, tá? Então, vamos imaginar lá. Tem uma banca de R$100,00, dividiu em 33 partes, vai dar R$3,03, se eu não me engano. Mas você vai arredondar para R$3,00. Arredondou para R$3,00, show de bola. Toda e qualquer aposta que você fizer, vai ser de R$3,00. Quando você ganhar R$10,00 no dia, que equivale a 10% da sua banca, você vai parar de apostar. Vai parar de apostar, independente do que aconteça no mercado, tá? Independente se vai jogar o Real Madrid e o Ibis, tá? Você não vai apostar mais. Você vai parar de apostar naquele dia e vai voltar a operar só no dia seguinte. Por quê? Porque você vai criar uma solidez no mercado, você vai criar uma cultura diferentemente de tudo aquilo que a maioria das pessoas fazem, tá? Já foi feito um estudo ali que mais de 80% das pessoas que iniciam nesse mercado com menos de 3 meses desistem. Mas não desistem porque, ah, não dá dinheiro. Desistem porque são imediatistas. Desistem porque pensam que vão ficar rico de um dia para o outro. E não é assim que funciona, tá, galera? Não é assim que funciona. Sempre, sempre, sempre pensem no médio e longo prazo. Médio e longo prazo de 6 meses a 1 ano. Beleza? Então você faz essa forma, faz essa divisão e dividiu ela, show de bola. Top, top. Sensacional. Depois, o que você vai fazer? Vamos supor que você chegou no final do dia, você ganhou os seus 10 reais, certo? Você ganhou lá e você está com uma banca agora de 110 reais. No outro dia, você vai dividir ela novamente em 33 partes. Dividiu ela em 33 partes novamente, vai dar um outro resultado de stake e toda e qualquer entrada que você fizer vai ser com base nessa nova divisão, tá? Imaginamos aí que você, no dia, você fechou no negativo. Você fechou nos 10% menos, né? Você fechou ali com 90 reais. Então, no dia seguinte, você vai redividir os seus 90 reais por 33, vai recalcular novamente a sua stake, né? E você vai achar um novo número e vai fazer as apostas e assim sucessivamente. Você vai precisar fazer isso, tá? Ó, uma dica de ouro, tá? Dica de ouro. Faça esse procedimento por 30 dias. Por 30 dias. Por que isso? Porque esse é um período que você vai conseguir assimilar melhor o mercado, tá? É diferente de uma pessoa que está no mercado operando há uma semana, é diferente de uma pessoa que está operando há um mês, tá? Pode haver pouco tempo de diferença, sim, mas o nível de percepção já é maior, tá? Você já vai conseguir enxergar oportunidades diferentes no mercado, tá? Você vai conseguir fazer umas análises mais bem feitas, bem sucedidas. Então, utilize essa metodologia de dividir a sua banca em 33 partes por pelo menos 30 dias. Porque depois você vai trabalhar numa stake progressiva, que eu vou explicar em outros vídeos falando sobre o que é a stake progressiva, tá? Então, primeiro você vai trabalhar com essa stake fixa, falando ali sempre, pensando ali sempre no médio e longo prazo e fazendo essa redivisão dia após dia, beleza? Então, pra você que está iniciando nesse mercado, inicie da maneira correta, inicie da maneira certa, porque isso vai fazer com que a sua vida nesse mercado, né? A sua longevidade nesse mercado, ela seja aí praticamente que perpétua se você souber utilizar. Agora, se você não tiver toda essa estrutura, tenho certeza, eu garanto pra você, que em menos de três meses você vai estar fora desse mercado e vai estar voltando a fazer aquilo que você já fazia no passado, beleza? E uma coisa importantíssima, tá galera? Importantíssima que pode ainda mais ajudar você a fazer as suas análises. Eu tenho os áudios lucrativos. Os áudios lucrativos te ensinam a lucrar de R$50 a R$100 por dia, tá? Então, ele é fantástico. Então, você utilizando essa estratégia que eu estou passando pra você agora, iniciante, mais os áudios lucrativos, você vai conseguir ter um lucro bem bacana, né? Sendo ali, dobrando, triplicando a sua banca ali em pouquíssimo tempo. Mas lembrando que você tem que colocar em prática o que eu explico nos áudios lucrativos. São 17 áudios de conteúdo top de valor. Se você tiver interesse em adquirir os áudios lucrativos, o link tá aqui na descrição. Você pode parcelar também no cartão. Show de bola, sensacional. Com o próprio conteúdo que eu aplico ali nos áudios, em dois ou três dias você já recupera o seu investimento e já consegue ter lucros. Beleza, galera? Se você já gostou do tema desse vídeo, aquele like maroto pra fortalecer a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Beleza? Tamo juntão, é nóis e até o próximo vídeo!